Que bom que todos concordam, e o pirata que perdeu será atirado, aereçado ao terrível de sanguinários do fim. E agora chamando ele, o pirata mais terrível dos sete mares, ele que disse que matou o barmoto e feriu o mar vermelho. Eu quero ouvir muitos aplausos e vistos estéricos para Coisa Ruim! E agora chamando o desafiante, ele que é conhecido como o surfista de tsunami, eu quero ouvir muitos aplausos e vistos estéricos para Jack Leroy! Pois não é ruim, você está pronto? Mais ou menos! Jack, você está pronto? O que que eu venho a ter essa porga liga desde esse duelo? Jack, seu cara que é chuparimeta, jogou a dica dos sete mares, avescluso, coberturado. Mas estás pronto para morrer e conhecer você. Coisa ruim! Saiba que eu estou preparado para matar ou morrer, por amor! Seu vômito de turista enjoado! Titica de garibota, travescitei! Você está apaixonado assim por hoje, hein? Quem está mais? Você caralho? Bruno Marques, irmão, não é? Isabela, meu amor, você não é Ana Maria Braga, mas eu sou mais você. E seu nome não deveria ser Isabela e sim Selma. E Selma Gracinha. Rometa Luta! Eu sou melhor, eu entendei. É que eu vou do melhor. Não sei falar, não. Isabela! Por mim você não merece pau, não sei. Merece tocanteza em três. Isabela, me responda uma coisa. Você gosta de criança? Você gosta de... Eu vou desabar, eu só me batia, ela não está fora, cara. Vamos começar esse duelo? Vamos lá. Não tem treinado. Você está assistindo muito, mas tem que se forçar. Tem que ter um terço na hora. Você gosta de acertar a minha cabeça, superior. Mas atual não é homem. Vou me batir ao meio. Vou me batir ao meio. Venha, se for homem. Esse aqui de uma bola, essa. Está somente! Esse aqui de uma bola, essa. Eu gosto. Mas eu gosto mesmo. Eu não tô acertado. Eu gosto desse ali. Mas eu gosto desse ali. Não tem. Inscreva-se Coisa ruim! Essa manhã eu tomei todinho. Eu me sinto muito forte. Pega! Peraí, peraí, peraí. Amigo! Pode fazer uma massagem dele que tá morrendo. Coisa ruim! Desiste! Nunca! Não desiste! Já vai! Não mesmo! Já vem! E agora? Olha lá! Esse pirata perdeu o pelo. E devemos fazer com isso. Joga pra fora! Pega a história. Nós estamos proibidos de jogar lixo no mar. Aplausos para Coisa ruim! Aplausos para Donsela! E aplausos para mim! Aplausos! 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 Aplausos!